A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, um forte abraço de quarentena que tenha suas vantagens, tá bom? São agora onze e meia da manhã e eu ainda tô de pijama, tá bom pra você? É, meu amigo. Por isso é bom ter oitenta anos numa aposentadoria, né? Que a gente pode ficar tranquilo, vivendo a nossa vida, tá bom? Ó, esse pijamão aqui, ó, lindão, ganhei da minha esposa. Tá bom, meus queridos irmãos? Vamos continuar, né, conversando com o nosso querido irmão, meu irmão, calma, né? Nosso amigo, né, um tanto confuso, né? Eu coço a cabeça pra entender, né? Como é que é esse rapaz, né? Porque ele disse que as doutrinas da congregação, ó, é o supra-sumo, né, da verdade. Então, nós temos aqui, ó, o idário novo, né, e o antigo, tá certo? Ambos defendem a doutrina da trindade, tá certo? Muito embora eles fizerem aí uma perversão, né, mas no segundo ponto de doutrina. Porque eles também não acreditam no primeiro ponto de doutrina, né? Perverter o primeiro ponto de doutrina, perverter o segundo ponto de doutrina, né? Então, eles não creem na trindade, né? Jesus não é Deus. O máximo que ele conseguiu foi ser filho de Deus. Uma coisa que você e eu somos, né? Somos fruto da sua criação, né? Então, somos filhos de Deus. É o máximo que eles conseguiram, eles adiantem, né? E o nosso precioso e querido amigo, né? Como é que é o nome dele? Caramba! Até esqueci, tô fazendo um vídeo a respeito dele, esqueci. Ah, exterminador de heresias, né? Andou contestando a periana, metendo o cacete na cabeça dela, furioso! Por que ela defende a doutrina da trindade? Eu não entendo isso aí, sabe? Eu gostaria que ele me explicasse, mas sem ficar bravo comigo, né? Não fique bravo comigo, nada de babar pelos cantos da boca, furioso, cheio de ódio. Não, por favor. Porque você é uma figura que não existe. Usando uma figura, nome falso, né? Você não existe. Então, não tem por que ficar bravo. Tá bom? E... Novamente pergunto, né? Você pediu perdão pra ela? Hein? Ela pediu perdão? Ô, irmã Belenna, me perdoa a minha grosseria, irmão, criação, tal. Quero discutir ideias com você. Não, pela sua pessoa, tá? A sua pessoa merece, da minha parte, o maior respeito, o maior carinho, a maior consideração. Afinal, o Senhor Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então. Aliás, eu nem deveria criticar você, porque eu não existo, né? Você não, você é uma mulher corajosa, gostando da cara e tal. É isso aí. Bom, vamos comentar, né? Continuar conversando. Eu tive uma pausa enorme, né? Por quê? Porque minhas filhas, no mês de março, por causa da pandemia, Ficaram preocupados, preocupadas com a nossa segurança, a nossa saúde. Então, uma delas, a mais velha, né? Levou a minha esposa lá pro apartamento dela, lá na Santa Cecília, né? Nas perdizes, nas perdizes, entendeu? E a outra me levou pro apartamento dela, na Casa Verde. Entendeu? Ficamos aí. Bom, e aí eu levei o computador pra lá, você sabe, essas coisas velhas, né? Não pode mexer muito, não, senão quebra. Chegou lá, meu monitor não funcionava, né? Tive que comprar um monitor. Aí, daqui a pouco, dali, alguns dias, o computador começou a dar pau, dar pau, dar pau. E eu fiquei sem computador, entendeu? Aí chegou lá uma hora que, você sabe que é, né? O melhor lugar pra gente viver é a casa da gente, né? E eu quis voltar pra cá, né? Pra tocar minha vida aqui, no meu quintal, aqui, né? E eu voltei pra cá, né? Aí pensei, vou comprar um computador usado. Entendeu? Tem aqui a casa, a casa André Luiz, né? Que eles vendem coisas usadas para benefício das organizações sociais que eles atendem, né? Então, fui lá procurar. Achei dois computadores. Um deles não serviu de jeito nenhum. O outro serviu, mas ele não tinha áudio. Comprei até uma caixinha de som, né? Isso aqui, né? Comprei na caixinha de som, entendeu? Pra ver se funcionou. Não, funcionou. Fiz um vídeo contando essa história, um vídeo só. E devolvi, né? A ideia era comprar um computadorzinho desses baratos, porque eu creio que daqui a quatro, cinco meses, eu vou receber um dinheirinho aí. Aí eu vou comprar um computador do jeito que eu gosto. Entendeu? Mas não deu certo, né? Era só 250, comprei um, depois comprei outro, devolvi os dois, né? E fiquei um tempo sem produzir. Aí fui pra Dell, né? Comprar da Dell. Três mil reais o computador, entendeu? Fiz um esforço enorme. Aí chegou aqui já com problemas. E eu não conseguia resolver de jeito nenhum. Eles têm um suporte... Dizem que é maravilhoso, né? Fiz os procedimentos, tive que pedir uma pessoa que me ajudasse, porque eu não entendo de computador, né? Alguém me ajudou, então fizemos aí as atualizações que eles pediram. Continuou sem problemas, mas ontem acho que deu certo. Não usei a informação... Não foi a Dell que me ajudou, não. Foi um pessoal aí que me ajudou. E resolveu, pois uma atualização ficou bom. Por isso nós vamos voltar a fazer vídeos, né? Bem, esse ato todo de quase três meses sem fazer vídeos, né? O último vídeo sobre o exterminador de heresias, né? Eu acho que é importante destacar o seguinte. Vocês querem ver o que eu disse? Aí são 39 vídeos, né? Dá uma olhada lá, né? Eu vou reiniciar a nossa conversa e apenas duas coisas... Eu vou dar uma rememorada de tudo aquilo que eu disse. E duas coisas. Primeiro, né? Porque primeiro, ele não fala que não existe a trindade. Quando ela aparece já no primeiro verso da Bíblia aparece a trindade. Quando? Lá está escrito, né? No princípio, criou o Deus, os céus e a terra. A tradição deveria ser, no princípio, criou os deuses, o céu e a terra. Porque a palavra usada ali é Elohim. Elohim é uma palavra deus, mas ele está no plural. Entende? O singular de Elohim é Eloha. Entende? Então, já no primeiro verso, aparece a palavra deus. Deus se apresenta como uma pluralidade, né? A gente não dá para deduzir se são dois ou três, mas é plural. Isso aparece no Velho Testamento milhares de vezes. São seis mil, seis oitocentos, alguma coisa assim. Não me lembro mais. Na tela, depois da edição, vou colocar o número certo. Então, como saber, porque ali essa palavra não é usada para os falsos deuses, o Deus verdadeiro. Como saber que se o versículo se refere ao Deus verdadeiro, ao falso Deus? É através do verbo, né? O Deus verdadeiro, o verbo, vem no singular. E os complementos também. E a falsa divindade vem no plural. Entende? É o caso, né? No princípio, criou o verbo, criar está no singular. Os deuses, o céu e a terra. Entende? Bem, aí o pessoal inventa, né? Diz que esse é o plural de majestade. Lá os rabinos inventaram esse negócio. Para explicar isso. Porque aparece, referindo-se ao Deus verdadeiro, aparece no Rio, duas mil seiscentos e duas vezes. Então, para explicar isso, os rabinos judeus inventaram o plural de majestade. Mas reflita, que majestade é essa? Diga-me, que majestade é essa? Onde, né? Apresentando-se pela primeira vez à humanidade, ele vem se nivelando com as falsos deuses, né? Que queimavam crianças em estátuas e ídolos, né? Com mãos metálicas, né? E fogo por baixo. Ficava aquela mão incandescente, jogavam bebês ali, virgens ali em sacrifício. Que sepultavam crianças no alicerce da casa para adquirir prosperidade, saúde, boa colheita. Entende? Nivelando-se com esses deuses, entende? Por quê? Tem que ter uma razão. Já que ele se apresenta a Moisés como Yahavé. Yahavé significa, é a raiz do verbo ser, e significa eu sou. Não é eu fui, eu vou ser. Eu sou. Uma maneira magnífica, sublime, gloriosa de se apresentar. Entende? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Deveria se apresentar assim? Não, mas por que se apresenta como Elohim, numa pluralidade, se igualando, se nivelando às falsas divindades? Qual é o propósito disso? É evidente que nisso está, subliminarmente, mostrando que haveria de vir o Messias, o Senhor, o Criador e todas as coisas. Esta é uma das principais razões da conversão de judeus ao cristianismo, ou de judeus messiânicos, porque eles percebem isso, eles entendem esse porquê. Entendem. Então, veja. Mas, a esquerda, não é? Os esquerdistas, da verdade, da verdade, eles passaram mil e oitocentos anos precisando de um argumento, precisando, porque eles não tinham argumento para negar, porque eles não creem em Jesus Cristo, não tinham argumento para negar. Até que em 1844, acho que foi, um alemão de nome Tichendorf, ele encontrou encontrou no mosteiro, lá no Egito, aos pés do Monte Sinai, acho que é de Santa Catarina, um manuscrito que estava na lata do lixo. Por que ele estava na lata do lixo? Porque ele apresentava, ele estava todo porrido, destruído, fragmentado, entende? Faltando pedaços, sabe? O manuscrito é, pá, 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 e aquele buracão no meio, faltando textos ali. Aquilo, para eles, foi a bandeira, a arma de guerra, para criar uma nova narrativa, entende? Porque se falta, o pergaminho tem ali um pedaço, mas tem um furo no meio, vou tentar mostrar isso para vocês agora, peraí. Então, você tem aqui, veja, você tem aqui, o manuscrito, tá? Você tem aqui o manuscrito, tá vendo? Mas se ele está assim, ó, ó, esburacado, entende? Aí você pode colocar aqui dentro o que você quiser, percebe a coisa? Você pode colocar aqui dentro o que você quiser, pronto, isso aí foi bom para eles, para a esquerda, porque dá para criar uma narrativa, entende? Foi isso que aconteceu, tá? Então, a primeira, o primeiro grupo religioso, a se valer disso, tá? foi a Sociedade Torre de Vigios, da Testemunha de Jeová, que é um grupo que o Exterminador Teresia gosta muito, né? Ele está trazendo aqui, ele usa muito os argumentos da Testemunha de Jeová, ele fez curso lá, ele estudou lá em Cesário Lange, na Escola de Teologia das Testemunhas de Jeová, entendeu? Então, ele usa muito. Então, as Testemunhas de Jeová fizeram a perversão em 1900, usando esse manuscrito, tá? E vejam o que aconteceu também, tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso aí, ok? Dois homens, tá? Um deles era bispo da... era um bispo católico, né? E ele, ele inclusive foi conselheiro da Rainha Elizabeth. E mais um professor universitário, de nome Rode, eles, 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 então, eles fizeram um documento, tá? Um Novo Testamento, que é conhecido como o Novo Testamento Crítico, tá? E, por que? Usando esses, esses, esse manuscrito, descoberto lá no, no mosteiro de Santa Catarina. E aí, depois, a partir desse, da criação desse documento, é que começaram a surgir uma porção de, de Bíblias, Bíblias novas, com muitas contradições, tá? Eu apresento esse, eu faço um detalhamento, destes, destes homens, né? Da vida deles, e a perversão que eles fizeram, usando, esse lado escrito, conhecido, conhecido como, Kotz-Elef, né? É, num, num vídeo que eu vou apresentar ele no final, aí, se você quiser se informar mais a respeito, você vai lá, dá uma olhada, tá bom? Então, é isso. Só que, esse Hort, ele, ele fundou uma sociedade, para a consulta aos mortos, é um centro espírita, tá? Ele, lá, eles faziam experiências espirituais com demônios, e também, frequentavam esse centro espírita, Que era um centro espírita, tinha o título de sociedade e tal, tinha um título lá, que eu nem me lembro mais, né? Madame Blas Vastik, né? A doutrinadora da nova era, também frequentava lá, entendeu? Então, a palavra, o Senhor Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, nesse vídeo que eu vou apresentar, vou deixar no final deste vídeo aqui, eu apresento textos dos livros, de um livro, biográfico, produzido pelos filhos de Hort, que conta essas experiências, essas experiências diabólicas desse homem, nessa sociedade, que na realidade era um centro espírita, para consultar demônios, está entendendo? Então, é isso, eu vou, estou fazendo essa citação, e vou parar esse vídeo por aqui, né? Vamos seguir falando, o próximo vídeo, eu vou apresentar, o Exterminador de Heresias, diz que, apresenta, trechos do livro, de Erasmo, Eusébio de Cesareia, que, apresenta o livro, e usa textos do livro, para dizer que, Eusébio de Cesareia, não cria na trindade, e eu vou provar que não é verdade, tá? que ele está usando mal, o texto, o trecho do texto de Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, era bispo na igreja de Cesareia, e não apresentaram a declaração de fé dele, na sua crença na trindade, tá bom? Olha, para o vídeo por aqui, tá? Estamos retornando, com a ajuda, e a graça de Deus, e aconselhando esse nosso, esse nosso amigo confuso, né? a pedir perdão a nossa periola, e moberiana, e mostrar a cara, e o seu verdadeiro nome. Não adianta, sabe? Quando você, presta atenção, quando você usa de um nome falso, e de uma figura, para desacreditar, uma pessoa que está falando a verdade, entende? A coisa fica feia para o seu lado, sabe por quê? Você abre uma porta gigantesca, para o diabo entrar na sua vida, e tomar conta do seu corpo. Aí os pecados, aqueles pecados grosseiros, que você tem hoje, tá? Do sexualismo, do adultério, entende? Até do crime, tá? Vão aparecer na sua vida. pedofilia, essas longeiras todas. Porque onde o diabo entra, a coisa fica feia. Recomendo, se arrependa, tenha outra atitude. É porque, é o seguinte, o Senhor Jesus disse, você quer receber as coisas de Deus? Conhecer a verdade? O Senhor Jesus disse, se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? Ó, beijo nos vossos corações, desvulguem os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, aliás, a comunidade do Google+, não existe, mas as redes sociais, Instagram, Twitter, por aí, tá? E se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. E se inscrevam no meu canal.